Vamos tocar agora com a letra de Fernando Branche, Canoa Canoa. Vamos tocar agora com a letra de Fernando Branche. Canoa, Canoa, desce no meio do rio Araguaia, desce no meio da noite alta da floresta, levando a solidão e a coragem dos homens que são. A vá, a vaca no eiro. A vá, a vaca no eiro. A vaca no eiro. A vaca no eiro. Prefere o rio a vaca no eiro. Prefere os peixes a vaca no eiro. Prefere pescar a vá, prefere pescar a vá. Prefere pescar dourado arraia, grumata, piracarateira. Andeira, jato, arana, taiá, bobo Piracanjuba, peixe, mulher Dourado, arraia, drumata Piracara, pera Andeira, jato, arana, taiá, bobo Piracanjuba, peixe, mulher Piracanjuba, peixe, mulher Piracanjuba, peixe, mulher No meio do rio Araguaia Desce no meio da noite alta da floresta Levando a solidão e a coragem dos homens que são A ava, a faca noê A ava, a faca noê E as águas? Prefere os peixe, prefere o rio Prefere pescar, prefere pescar Prefere pescar, dourado ou arraia Tu mata, vira cara, vira randeira Jato, arana, taiá, bobo Vira canjuba, peixe, mulher Dourado ou arraia, vira cara, vira randeira Jato, arana, taiá, bobo Vira canjuba, peixe, mulher Amém. Amém.